Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Assistam nesse momento o pronunciamento de Janaína. Denilson foi convidado para participar no dia de ontem, se comprometeu, mas quando consultado agora há pouco, disse que não participaria do vídeo em questão. Então é necessário que todos vocês, que são seguidores do nosso trabalho, a qual nós temos imenso carinho, respeito e admiração, assistam detalhadamente a este vídeo antes de tirar conclusões. O que nós estamos fazendo neste momento é dando o máximo de informações possíveis para que vocês entendam definitivamente o que motivou a saída da família, por que nós tomamos essa decisão e a partir disso podem formular vossas opiniões. Estamos nesse momento, vamos adentrar a casa de Janaína. A conversa será entre eu, ela e o Wellington e vamos ver o que ela tem a dizer a respeito disso tudo. Eu agradeço de coração que Deus abençoe cada um de vocês e vocês vão sempre ficar dentro do meu coração, que eu nunca vou tirar nenhum de vocês do meu coração, do que vocês fizeram por mim. Estava fazendo até hoje, só que, igual eu falei, poliseu poético, que não é justo a pessoa ficar prejudicando ninguém. Não quero prejudicar o Wellington, quero apresentar o deserro dos erros da gente. Nós acabamos de ver um trecho da fala da Janaína. Janaína, nós estivemos hoje pela manhã em sua casa, por volta das 10 horas, e foi uma conversa, um diálogo muito difícil para ela. Percebe-se isso através das imagens. Janaína realmente se emocionou e se demonstrou, reconheceu o erro e se demonstrou arrependida. Há poucos dias, nós iniciamos um informativo aqui no canal sobre o desligamento de uma família. Eu quero e preciso que você preste muita atenção nas minhas palavras neste exato momento. Nós fizemos um posicionamento e no primeiro momento não revelamos o nome da família. Esse não revelar o nome da família faz parte de um trabalho ético. Nós precisamos preservar até que o trabalho se conclua e eu consiga trazer um resultado mais apurado para vocês. E quando eu falo de resultado apurado, eu estou falando exatamente de trazer todas as informações necessárias que os inscritos que acompanham o nosso trabalho durante todos os dias precisam saber para chegar a uma conclusão do que realmente aconteceu. Traduzindo para que não hajam pontas soltas. Lancei o primeiro vídeo, mas eu não revelei de que família se tratava. Depois, eu lancei um vídeo onde eu afirmei que a família em questão era a família da Janaína. Eu afirmei isso porque nós não tínhamos tempo para esperar em decorrência da repercussão sobre o primeiro vídeo. As pessoas ansiosas, as pessoas querendo saber logo de que família se tratava. E a primeira investidura que eu fiz para tentar colher informações do Denilson e da Janaína, ela não teve êxito. Então, eu pedi permissão a eles para divulgar de que família se tratava. Ora, se eu já havia anunciado que uma família deixaria o canal, eu não poderia passar muito tempo para trazer novas informações. Porque nós temos sentimentos de pessoas envolvidas. Tanto nós aqui desse lado, quanto a família em questão, quanto vocês que acompanham. Logo após o início desse segundo vídeo, eu disse que Janaína e Denilson haviam se comprometido em revelar de fato o que aconteceu. Trazer a história à tona, a versão deles. Na verdade, apenas confirmar aquilo que eu havia dito em outras palavras. Hoje pela manhã, nós nos deslocamos até a sua casa. E foi uma das falas mais difíceis, uma das falas mais sensíveis. Eu percebi uma mulher emocionada, arrependida, uma mulher de certa forma triste. E eu cheguei a uma conclusão no meio dessa repercussão toda. Esse é o terceiro vídeo relacionado a este caso que você assiste. Eu percebi algumas coisas durante essa repercussão. E a primeira delas é que a Janaína está vivendo uma exposição muito grande. Nós estamos na internet e a gente já esperava algo parecido. Mas automaticamente, no meio desse intervalo, dessas horas, de um vídeo para o outro. É por isso que eu sempre peço a vocês um pouco de calma. Porque nada a gente pode resolver de imediato. São situações complicadas. Eu sei que em meio a tudo o que aconteceu, nos causa revolta. Nós somos seres humanos. A gente fica revoltado, a gente fica irritado, a gente fica triste, decepcionado. Eu que o diga. Mas por outro lado, eu quero dizer a vocês que me acompanham nesse momento. E escutem bem o que eu vou dizer. Eu não irei colocar aqui para vocês a fala na íntegra da Janaína. Eu não vou colocar a fala na sua integralidade. Vão haver cortes neste vídeo. Ela vai falar. Mas eu precisei gravar isso para vocês. Para dizer, olhando nos seus olhos, que o nosso canal não precisa disso. Não precisa. A gente não precisa se colocar num papel de julgadores. Nós não somos melhores do que ninguém. E neste momento, eu falo por mim. O meu papel, enquanto pessoa, e responsável maior por esse trabalho, é de simplesmente trazer a vocês as informações básicas pelas quais as decisões dentro do canal são tomadas. E eu faço questão de compartilhar isso com vocês. Porque nós somos família. Mas paremos um momento para refletir. No que isso vai dar? No que toda essa exposição vai dar? Todo mundo aguarda um posicionamento para saber o que realmente foi feito. Para saber os detalhes. Tudo bem, é um direito das pessoas. E o ser humano, ele quer realmente saber o que ocasionou. Mas, eu decidi que eu não vou levar isso adiante. Não faz bem para a gente, para mim, e muito menos para a família. E muito menos ainda para as crianças. Que são as coisas que a gente mais defende dentro desse trabalho. Vocês imaginem uma exposição toda como essa. E as crianças na escola, tendo que escutar piadas relacionadas às ações dos pais. O trecho que a Janaína confessa, o que fez, eu não vou divulgar. Mas eu vou falar a vocês nesse momento, a verdade, o que vocês merecem ouvir. Eu não irei colocar o trecho em que ela se pronuncia, por dois motivos. O motivo principal é que a exposição, ela não faz bem à família. E quando eu falo de família, eu falo a família como um todo. E meus princípios, como pessoa, podem me julgar, podem achar que eu estou errado. Mas eu preciso ser firme nessa decisão. Os meus princípios me dizem para eu não pagar o mal com o mal. E o fato de colocar uma câmera na frente das pessoas, obrigando-as a dizer o que fizeram de tão ruim, é como se eu estivesse pressionando alguém contra uma multidão de pessoas. Muitas das vezes apenas para, não sei, não tem um objetivo definido. Eu não consigo enxergar luz no meio disso tudo. Eliseu, você está defendendo e está dizendo que nós não temos o direito de saber? Não, eu não defendo ações. Mas eu sei que aqui na internet, no canal, existem pessoas que vão fazer o juízo de valor. E a reputação da família pode ser atingida para sempre. E eu quero sair dessa família da mesma forma que eu entrei. Com o pé direito, de cabeça erguida. Gente, o real motivo desse afastamento, primeiro inicia com o querer da Janaína. Foi ela que nos avisou e nos pediu sobre isso. E depois eu comecei a me perguntar por qual motivo isso estava acontecendo. Foi aí que nós identificamos algumas condutas as quais não concordamos. Alguns presentes e oportunidades que nós entregamos foram simplesmente desfeitos. Ou seja, não existem mais. E por esse modo, nós achamos a atitude totalmente reprovável. E não foi apenas um. Foram alguns dos bens que foram entregues, foram desfeitos, foram vendidos. E eu não quero nem saber para que fim isso foi levado. Eu só sei que a gente não pode ignorar atitudes como essa. Talvez ela tenha feito isso na inocência. Talvez ela exista alguma outra situação. Mas não me cabe ficar investigando a fundo tudo isso. Então o principal motivo é esse. Aliado ao interesse já da família em sair do canal. Nós tivemos muitas pessoas que disseram Que quando a gente entregar a casa para uma família Nós precisamos nos retirar imediatamente. Mas eu digo a essas pessoas que eu tenho uma opinião formada nesse sentido. Às vezes, entregar uma casa para uma pessoa Não significa que você completou ali a sua missão. Eu por exemplo, costumo acompanhar as pessoas Porque quero que elas entendam definitivamente Que têm capacidade de desenvolver um negócio próprio De trabalhar, de criar os seus filhos De manter as crianças na escola E por aí vai. Nós acabamos nos apegando às famílias. E por esse modo, a gente acaba acompanhando por muito mais tempo. O que não quer dizer em nenhum momento Que isso contraria a vontade das famílias Em não continuar no canal. Eu vou contar um segredo para vocês. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Nós chegamos na casa das famílias E perguntamos se está tudo bem E se a gente pode gravar. E às vezes, a gente não grava Porque por N motivos A gente super respeita essas decisões. Então, só fica no canal Quem realmente quer Quem realmente tem a visão do crescimento E por aí vai. O que aconteceu na família da Janaína Foi que simplesmente Ferramentas de trabalho que foram entregues Elas foram desfeitas Contrariando, então O desejo do trabalho Que é algo que nós pregamos muito Aqui no canal. Para não decepcionar as pessoas que nos acompanham Eu não vou citar Quais objetos Não se encontram mais Na moradia. E para não Deixar o fardo ainda mais pesado A gente não vai mais falar Sobre esse assunto. Mas espero que Eu tenha sido o máximo Esclarecido Para todos vocês que acompanham. Outro motivo Muito importante Pelo qual Eu não irei Colocar o depoimento na íntegra É porque o Denilson Não quis Falar. Ele optou por permanecer em silêncio Para não ser injusto Com Janaína Eu não vou manter Somente a palavra dela Sendo que houve um conjunto Nas ações Eu acredito que vocês estão me compreendendo Então eu não posso Obrigar ninguém a falar Mas também não posso Deixar que Janaína Fale Sozinho Nesse vídeo Nesse vídeo você vai ver Apenas as partes Dos agradecimentos E uma parte descontraída Onde a Lelê Interrompe a nossa gravação E a gente começa A conversar Gente Eu espero do fundo Do meu coração Que vocês entendam O motivo Dessa decisão Eu só consigo chegar Até aí Eu só consigo entregar Para vocês Essas informações Porque demais informações Já não nos interessam mais É particular demais Mexe com a ética Mexe com a moral Mexe com toda uma conjuntura Dentro da sociedade Local Então A Janaína Não cometeu nenhum crime Não matou ninguém Não feriu ninguém Nada nesse sentido Mas Houve A falta de ética Dentro Do trabalho E por esse modo Por ser considerado grave A continuidade do trabalho Aliada à vontade Já de se desligar Ela Acaba sendo Extremamente Necessária Eu espero Do fundo do meu coração Que você tenha compreendido Analise Escute o vídeo Estude E entenda Que A exposição Real dos fatos Colocar o casal Na frente da câmera Para falar Aquilo que a gente Quer ouvir Não é O meu perfil Então Eu sei que eu vou apanhar Sozinho Aqui nesse momento Mas Não tem problema não Eu acho que Jesus Ele faria a mesma coisa Ele E se sacrificaria No lugar de alguém Mesmo que essa pessoa Estivesse Errada E eu já disse a vocês O que aconteceu Já disse a vocês Que não fazem mais parte do canal E a nossa vida E a nossa vida Ela deve Seguir Peço Agora Neste momento Encarecidamente Aos resenhistas Para não fazerem nada No sentido De ataque Por favor Vamos ter a questão Vamos ter a questão Do censo Se eu não estou fazendo Eu peço que vocês também Não façam Se quiserem opinar Em outro sentido Sobre as coisas Que aconteceram Sobre o não aproveitamento De oportunidades Tudo bem Mas manerem Na forma De se comunicar Porque a gente tem os filhos E a gente tem a reputação Dentro Da cidade Neste momento Você vai assistir Os agradecimentos De Janaíma E assistir também A questão Da Lele Que vai estar ali Pertinho de mim Acabou invadindo a gravação E é isso Pessoal Hoje é Segunda-feira São Dez horas da manhã E nós estamos aqui Do lado da Janaíma Eu gostaria que esse pronunciamento Fosse feito Ao lado também Do Denilson Que participou De tudo O que nós Proporcionamos A família Nos últimos meses É o pai Das crianças E ele optou Por não participar Ao lado dela Janaína foi consultada Diversas vezes Se queria de fato Fazer esse vídeo E com consentimento Dela Embora emocionada E com dificuldades Ela aceitou Falar sobre O ocorrido Nós criamos Um sentimento Apesar da gente Ter praticamente A mesma idade Eu desconsidero Como sendo Uma irmã Eu também Deve ser E Eu Quero deixar claro Para as pessoas Que Embora eu esteja Abalado E com muita tristeza Aquilo que você faz Por alguém Está feito E as pessoas Quando erram Elas tem consequências A assumir Mas Hoje É o seu dia De falar Como dito Agora há pouco Nós Anunciamos O desligamento Da família De vocês De vocês De início A senhorita Já havia me procurado Há três dias Atrás Pedindo Para Que fosse solicitado Um desligamento E quando eu questionei Você disse Que Esse desligamento Deveria ocorrer Porque estava trazendo Muitos problemas Para a gente Porque desde o começo Eu tive Tive um Irmão Doze irmãos Que Deus me deu Eu ia dizer Eu e o Eto E vocês são minha família Eu espero que vocês Podem Alguns não entender Mas muitos Podem entender Eu quero agradecer Cada um de vocês Que Me ajudaram Daquilo Tiraram Me tiraram Daquele lugar Dos meus filhos Agradecer a Deus Cada um de vocês Cada coisa Que vocês fizeram Na minha vida Na vida Dos meus filhos Essa casa Que vocês nos deram Com todo Coração Todo amor Não tiveram Dó De Nós ajudar Quero agradecer Cada um de vocês Por mim Para os meus filhos Eu agradeço De coração Que Deus abençoe Cada um de vocês E vocês vão sempre Ficar dentro do meu coração Que eu nunca vou tirar Nenhum de vocês Do meu coração Que vocês fizeram Por mim Estava fazendo Até hoje Só que Igual eu falei Para dizer Para o Eto Que não é justo A pessoa ficar Projudicando ninguém Não quero Projudicar o Eto Não quero Projudicar o Eto Dos erros Da gente Mas Quer dizer Para vocês Que eu sou Muito grata Do fundo Do meu coração Não está sendo Fácil Para mim Poder falar Isso Para vocês Mas Quero agradecer Vocês de verdade Tudo que vocês Fizeram Por nós Que Deus Abençoe Cada um de vocês Janaina Concordar De concordar É claro Deixar Se a gente Fazer o último Vídeo Com os meninos Até também Para o pessoal Do canal Seria até injusto Eu falar Que não O pessoal Do canal Eles pegam Muito amor Pelas crianças Eu sempre digo Que são por elas Que a gente Enfrenta tudo Sol Briga Discute Corre risco De vida Tudo Por conta Dessa galerinha Porque O meu maior sonho É um dia Ver a Camila Numa faculdade A Lelê Trabalhando Brincando Se divertindo Ela morou animada Ela morou Da 5 A frente acaba Está escura Ela morou Ela ficou danida A gente gosta muito Eu não queria Encerrar o vídeo Também Sem dar os parabéns Para a Janaína Pelo esforço Que ela teve Com os filhos De educar Pela criação Pela educação E pelo esforço Que ela teve De ensinar a Camila A ler e escrever Quem lembra Do primeiro vídeo Sabe que foi O pedido da Camila Onde a gente colocou Uma geladeira Televisão Uma bicicleta E ela não Começou a chorar E pediu Para aprender Hoje Eles todos Estão matriculados Estão tudo Então O pessoal Que fica O pessoal Não ficar preocupado Sabe que eles Estão sendo Estão indo No postinho De saúde Aqui próximo Está tudo certo Então A gente pode Sair um pouco Mais aliviado Sim A nossa A nossa missão Ela foi cumprida Todo mundo do canal Acompanhou A gente não pode Responder pelos atos Isolados das pessoas Eu não posso ser Responsabilizado por isso Seria até Desonesto Seria até Errado Da parte De algumas pessoas Que responsabilizam A gente Porque nós Trabalhamos Da maneira Correta Outra coisa Nós nunca Obrigamos Ninguém a gravar A Janaína é sabedora A gente sempre Chegou aqui Janaína Dá para gravar Às vezes ela falava Não Vou arrumar a casa De tarde Pode vir Vou no posto Hoje Vou na escola E a gente sempre Tem Essa flexibilidade Com as famílias Não é uma Obrigatoriedade Mas Querendo ou não Nós temos as nossas Políticas Internas De De comportamento Que devem ser cumpridas Acerca disso Eu sei que muita gente Vai formar opinião Nesse momento Nós não revelamos Com detalhes O motivo Em relação Aí a As ajudas Que foram recebidas E que hoje Não estão mais aqui A gente não revelou Que fim Para que Para que aconteceu A gente não vai revelar isso Na verdade eu não sei Isso é entre a Lila e o Denilson Mas É por esse modo Que a gente está Fazendo aí Esse encerramento Olha Vou continuar sendo seu amigo Tá bom A gente vai estar sempre Passando por aqui Vendo os meninos Tá bom E o conselho que eu dou Para você É o conselho que eu daria Para qualquer outra pessoa Não deixe que episódios Como esses se repitam Que são episódios Que sempre vão te Puxar para trás E É isso né Minha princesa Ela está a minha desconfiadinha Aqui nesse momento É o primeiro vídeo Da Lelê quieta É a primeira vez Que ela está quietinha Você já está confiado Comprou pipoca? É o que a gente estava falando Minha filha comprou o que? Fala aí para o tio Popoca Ah não importa Que mais Comprou bolacha? E fala bolacha E pirulito Comprou pirulito? Fala pirulito Não comprou não? Põe fala pirulito Pirulito A Lelê é a única pessoa do canal Que tem de tradução Então a gente tem que ter Uma tirada toda do lado dela O tempo todo Tem hora que eu me bate negra Para me entender Que foi Lelê Por Nilan Ela chama de Gui Gui Ela chama de Danilo Eu sei que eu me comprei Então tem hora que eu Dou tapa no Guilherme Pensando que é o Guilherme O Cabo é o Vanilo Fala Letícia Vai entender Então tá certo galera Nesse momento Nós finalizamos esse vídeo É triste Mas É isso A partir de hoje A família da Janaína Ela se desvincula Automaticamente Do nosso canal As amizades Continuam nos batidores Os cuidados Com as crianças A gente vai Procurar sim Fazer algo por eles A todo momento Desde que seja De modo Um modo Direto Que eles usufruam Diretamente Disso E é isso Obrigado Por esse Mais de um ano Que a gente tá junto Mais de um ano É Mas é isso Foi Bem Experiente Foi muito bom Foi um ano muito bom Foi Não porque assim Por causa de Seu beijos ajuda Por amizade De certa forma Houve um crescimento Houve um crescimento Eu espero Eu espero Que o Denílson Também Ele Reconcilere Repense Assuma uma nova postura E é isso Porque tem coisas Que a gente não consegue mudar No ser humano A não ser Ele mesmo O pessoal O pessoal tá muito preocupado E com razão Em relação A casa Que foi entregue A família E construída Através da nossa ajuda Em conjunto Com as doações De vocês Que nos acompanham Quanto a isso Eu peço Que vocês Não se preocupem Nós estamos Desenvolvendo Um instrumento jurídico Que vai Que proíbe Alienação Que proíbe Qualquer tipo De negociação Até as crianças Atingirem A maioridade Quanto a isso Eu tô cuidando Podem ficar Extremamente tranquilos Agora uma última Mensagem Pra você Que tá me acompanhando Não é A primeira vez Que eu passo por isso E nem vai ser A última Infelizmente Infelizmente Nem todo mundo Fala a mesma língua E consegue Abraçar As oportunidades Mas quero deixar Um recado aqui Pra Janaína Se ela tiver a oportunidade De assistir esse vídeo Que ela Mude O posicionamento E quero dizer Que Eu enxergo Felicidade Em um futuro Mas no momento Quando a gente Olha nos olhos A gente enxerga Uma mulher Triste Uma pessoa Sem esperança Como se algo A segurasse Eu juro Pra vocês Que eu não entendo Quanto As crianças Os nossos Maiores Amores O motivo Da nossa Maior Saudade Elas vão Elas vão ficar Por ali E a gente Vai passar Sempre que Necessário Eu pedi a ela A oportunidade De gravar Um último vídeo Pra gente Se despedir Todo mundo Junto Eu saio Desse caso Como um Aprendizado Um aprendizado E o aprendizado Número Um É que Tudo que Você faz Por uma Pessoa Já está Feito E que As pessoas Elas vão Te decepcionar E quando Elas te Decepcionarem Lembre Apenas Dos momentos Felizes E o dos momentos Que eu nunca Irei esquecer Na minha vida É do dia Que a gente Saiu Daquele lugar O momento Mais feliz Da minha vida Foi quando A Camila Foi comprar Os materiais Escolares Depois de muito Tempo sem estudar Então Dentro Dessa história Nós temos 99% De vitórias Muitas coisas Boas Que eu vou levar Pra sempre Na minha vida Eu estou me prolongando Demais nesse vídeo Porque Sabe A gente fica preso A tudo isso O Elton Está aqui do meu lado Segurando a câmera Nesse momento E fez parte Também De toda Essa trajetória Infelizmente Nós não conseguimos Mais Estar em um ambiente Como aquele Mas o meu respeito Pela Janaína Pelo seu marido A consideração Elas continuam E vocês são seres humanos Vocês erram Eu também erro Todo mundo erra Mas espero que vocês Repensem Reconsiderem E mudem Que Deus abençoe A vida de vocês Infinitamente Talvez eu traga Ainda um vídeo Esclarecendo Sobre a questão Da casa O que a gente vai fazer Pra assegurar Que os meninos Que os meninos Usufruam Dessa casa Até a maioridade E talvez Aquilo que eles Precisam saber E somente Saber Até aqui A vida da Janaína Da Nilce Da Camila Do Lele Do Danilo Do Guilherme Continuam E que Deus Cubra aquela família De bênçãos São seres humanos Que erraram Mas Só Deus pode julgar Um abraço Um beijo Tamo junto E até um próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau